Oh baby, I love your madness It's so incredibly beautiful Oh, 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 oh You shine like gold So selfless Boa gente, eu sou eu de escamar de costa Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês Porque aqui no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Pra falar pra vocês algumas dicas De como, do que que eu fiz pra minha unha ficar muito mais forte Pra ela parar de escamar Pra ela ficar assim, ó, pra ela ficar mais comprida E ó, minha unha agora tá assim Ela não tá assim muito comprida Mas ela já tá bem mais forte, ó Então eu vou falar pra vocês o que que eu fiz pra minha unha ficar assim E é isso Antes de ir pro vídeo Eu quero mandar, eu quero divulgar o canal Da, da minhas duas amigas Que é da Hillary e da Paola O canal dela se chama Canal Bagunça A foto do canal dela vai tá aparecendo aqui na tela Pra vocês se inscreverem no canal delas E é isso, gente Também quero divulgar o canal da Ana Júlia Zenaro Não sei se eu tô falando seu nome certinho E o canal dela também vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês Se inscreverem no canal dela E é isso, gente É... agora Vamos pro vídeo Bom, gente, então agora eu vou começar a dar algumas dicas pra vocês Eu quero pedir desculpa se meu cabelo tá muito bem Mas é por causa que eu vi tudo armário e já vim gravar E eu quero pedir desculpa também pelo barulho E... porque meus cachecinhos estão latindo Então agora eu vou começar a dar algumas dicas Bom, gente, então É... a minha unha sempre foi muito fraca Como eu tava falando Ela, sabe, ela não crescia nem desse tamanho Ela já quebrava E essa unha aqui ela quebrou Mas não foi porque ela tava muito... é... muito fraca É porque ela foi esbarrendo o negócio Assim, muito forte Paf, aí ela quebrou, né E... mas ó Ela já cresceu bastante Assim E é isso, gente É... antes a minha unha Ela descamava muito Eu vou deixar a foto aqui na tela pra vocês verem Como que a minha unha era Ela crescia Mas descamava muito E ela não conseguia crescer assim É... até esse tamanho Ela sempre crescia Só um pouquinho Porque que ela já quebrava E sempre, sabe, toda a descamada Como vocês tão vendo aqui na foto E o que que eu fazia? Sempre eu pintava a minha unha com esmalte preto e vermelho Mas eu não ficava, tipo, bastante tempo com esmalte como deveria ficar Eu passava hoje e a minha unha já tava tirando esmalte Porque, eu não sei Eu não gostava de ficar muito tempo com isso em esmalte Eu ficava um dia e já achava que era muito Então, gente É... a primeira coisa que eu vou falar pra vocês fazerem É parar de ficar pintando a unha todo dia Todo dia Porque que eu pintava todo dia É... mas parar de ficar passando muita cetona Parar de ficar pintando a unha toda hora Porque que se você ficar pintando a unha toda hora Você tem que deixar pelo menos um tempinho a sua unha respirar, né? E... eu vi na internet, assim, que a unha não precisa respirar essas coisas Mas eu sinto que precisa Por causa que quando eu deixo a minha unha passando muito, muito, muito esmalte Ela fica muito mais fraca Então, gente É... antes eu não conseguia deixar a minha unha sem esmalte Eu sempre tinha que estar com esmalte, senão ela quebrava Então, o que que eu fiz? Cortei a minha unha bem curtinha Porque curtinha do jeito que eu cortei Não tinha nem como ela lascar E deixava ela sem esmalte Eu esqueci da minha unha por um tempo Deixei ela sem esmalte, assim, respirando Ela bem curtinha E aí, gente É... ela foi crescendo um pouquinho assim Mas ainda tava muito fraca E eu comecei a cuidar muito melhor das minhas unhas Porque que ela ainda tava muito fraca Ainda tava descamando Então, o que que eu comecei a fazer? Eu peguei uma base Que era da Colorama Eu não tenho ela pra mostrar pra vocês Porque que ela já acabou Porque que eu tava usando ela demais Desculpa Mas então, gente Eu não tenho ela pra mostrar pra vocês Porque ela já acabou Tava usando ela demais Era uma da Colorama Da campinha... Da campinha vermelha Que que eu fiz? Peguei ela e coloquei cravo É... É importante você pegar uma base Porque a base não precisa ser essa da Colorama Pode ser qualquer base que você tiver na sua casa E você vai colocar cravo É importante que sua base já tá mais, assim, da metade Porque quando você colocar o cravo Ela vai subindo Então é capaz que se ela tiver cheia, novinha Você colocar o cravo É capaz dela, sei lá Vazar Então, eu peguei, pus E comecei a passar na minha unha Gente, essa base deixa a minha unha muito mais forte E o cravo não tem um cheiro muito forte Você passa na sua unha e fica com cheirinho Mas depois some Sabe? Fica com cheiro de nada Então é muito melhor Se você roe unha O que que tem também? Você tem que parar com algumas manias Se você roe unha Você tem que parar Porque assim não adianta nada Sua unha pode ser até muito forte Mas se você ficar roendo unha Ela nunca vai crescer Então você tem que parar de roer unha E uma dica que eu vou dar pra vocês É pegar uma base Qualquer base que você tiver na sua casa E colocar alho Eu coloquei alho na minha Assim, gente Eu não posso falar pra vocês Se funciona mesmo Mas por causa que eu não roo unha Eu nunca roei Então eu não posso falar pra vocês Assim, se funciona mesmo Mas eu vou dar uma dica pra vocês Que com certeza Eu tenho certeza Que vai funcionar pra você Você testa, né? E deixa aqui nos comentários Se deu certo Que é colocar alho na base Por que, gente? O alho Quando você põe na base A gente fica com cheiro horrível Eu pus Por causa que alho É muito bom pra fortalecer a unha Então você põe na base Que você pode usar Alho, né? Sem roer a unha Você pode usar Se você conseguir ficar com esse cheiro na mão Por causa que, gente É um cheiro muito ruim Eu pus na minha unha E na mesma hora Eu já tirei Porque quando eu aguentei O cheiro é horrível Então Se você roer a unha Eu acredito Que quando você passar Sei lá Quando você for fazer assim Você não vai conseguir Colar a unha E tomar Com aquele cheiro Então se testem Na casa de vocês Que se der certo Você deixa aqui nos comentários Se não der certo Você deixa aqui também Que eu não sei, né? Se vai dar certo E, gente É... Eu usei por bastante tempo Aquela base da Colorama Com a... Com... Cravo E depois Eu peguei Comprei, né? Essa base aqui Que ela é uma base manipulada Essa daqui E eu tô usando ela, ó Ih, gente Essa base aqui Ela é muito boa Ó É assim Ela é assim, ó E ela é muito boa Eu comprei ela assim Manipulada E eu tava usando ela E me ajudou bastante E eu também comprei Essa base Que eu sempre tô usando ela Que ela é da Encala É... Bomba Base bomba Acelera o crescimento E eu senti que ela acelera O mesmo crescimento Porque aqui a minha unha Tava muito Pequenininha E é... Que nem essa unha Ela tava aqui, ó Tava bem aqui, ó Ela tinha lascado aqui Agora olha só o tamanho Que ela já tá E as minhas unhas também, ó Já cresceram bastante E foi quando eu comecei a usar Essa base aqui, ó Essa daqui da Encala Eu sempre que eu vou pintar É... Quando eu tô Assim com a unha Assim, sem nada Sem esmalte normal Eu passo essa base aqui Porque eu acho que ela fica mais bonita Ela fica... Esses brilhinhos Assim, ó Eu acho que fica muito bonita A unha assim E quando eu vou pintar minha unha Eu uso ela por baixo do esmalte Ih, tem o cabelo aqui Ó, eu uso ela por baixo do esmalte Que eu acho que acelera mesmo o crescimento E... Outra dica Pra sua unha ficar mais forte Que eu fiz E ajudou muito a minha unha Foi pegar cebola Se você tiver cebola roxa É melhor ainda Mas eu peguei uma cebola normal E... Peguei aqui a cebola É... Quero pedir desculpa pela minha voz Mas é por causa que eu tô Meio doente Eu tô meio gripada Tô rouca Por isso eu tô tossindo No meio do vídeo Mas tá, vamos lá Peguei a cebola Peguei as minhas unhas E finquei assim A unha na cebola Vai soltar um caldinho na tua unha Você deixa aquele caldinho Porque aquilo vai fortalecer demais Essa unha Vai deixar ela muito mais forte Então Ou você pega Finca também na cebola Deixa... Deixa por uma hora Quanto mais tempo você conseguir Porque que você tem que deixar Fincar Não pode lavar a mão Então você tem que deixar o maior tempo que você conseguir Porque que você não pode lavar a mão Senão vai sair de tudo, né? Então Essa dica funciona demais E funcionou muito pra mim No vídeo deu pra entender Que você tem que ficar uma hora Com a unha fincada na cebola Mas não Você vai pegar a cebola Vai fincar a sua unha E depois você já guarda a cebola E vai ficar sem lavar a mão por uma hora Entendeu? Deixa a minha unha muito mais forte E gente A outra coisa que eu tenho que falar pra vocês É Que você tem que hidratar a sua unha Eu uso esse creme aqui Que é Da Vazinol Ele é pra mãos e unhas E eu sinto que ele hidrata demais Tá falando aqui que ele deixa as unhas 50% mais fortes Eu sinto que deixa mesmo as unhas mais fortes Eu comprei ele no mercado Ele é bem baratinho Então você pode comprar Que eu acho que vale a pena muito E sabe Vale muito a pena E Se você não tiver esse creme Se você não tiver nenhum creme pra unha Pode ser um creme pra corpo Qualquer creme que você tiver na sua casa Pode ser Já vai ajudar muito É Eu também tava usando, gente Eu usei óleo de coco Óleo de coco mesmo Aquele que faz comida Eu usei E gente, fortaleceu demais Eu tinha ficado o dia inteiro na piscina Minha unha tava transparente Tava igual um papel Sabe Eu fazia assim, ó Ela dobrava de tão fraca que ela tava Eu peguei o óleo de coco Passei aqui Passei aqui Deixei um pouquinho E gente Vocês tinham que ver Como que a minha unha ficou forte Eu tipo Antes Eu fazia assim Ela dobrava Agora ó Ela tá até cortando meu dedo De tão forte que ela tá E gente Você pode passar também Azeite de oliva Qualquer óleo que você tiver Na sua casa E Ou Uma hidratante pra corpo Que já vai ajudar demais A sua unha E tá Outra dica que eu vou dar pra vocês É de como você lixa a sua unha Por causa que Tipo Quando a minha unha descamava muito Se a minha unha Descamar só um pouquinho Se ela levantar uma pelinha Eu posso pegar essa lixa Que normal Que todo mundo tem em casa Eu pego essa parte aqui Branca que é mais fina E eu vou fazer o que? Vou fazer assim ó De cima pra baixo Que a pelinha que eu tiver Arrepiada Você faz assim E ela vai abaixar Só que ela vai ficar lisinha Não vai lascar Não vai descalar Não vai acontecer nada com ela Então gente Outra dica que eu vou dar pra vocês É de sempre andar Com uma lixa Tipo Você vai pra escola Você anda com uma lixa na mochila Você vai Sei lá Passear Você anda com uma Uma lixa na sua bolsinha Tem umas lixas Que elas são menorzinhas Então você compra ela Que é muito bom Porque elas que tipo Se a sua unha Deu uma arrebitadinha Você já passa a lixa E pronto Ela não vai lascar E gente O jeito certo De você lixar a unha É você lixar ela Pra um lado só Assim ó Eu confesso pra vocês Que eu não tenho muita paciência De lixar a unha assim Mas é o jeito certo Que eu vi na internet né Ó Você lixa assim ó Porque aqui Quando a gente lixa assim Pros dois lados Eu vi né Eu vi na internet Que parece que Deixa a unha mais fraca Sabe Ocorre É mais fácil De ela quebrar Por causa que As camadas da unha Parece que separa Não sei gente Pesquisa aí Pra vocês lerem E gente Eu comprei essa lixa Que é uma lixinha polidora Ó É assim E agora Eu só lixo com ela Ela é muito melhor Do que essa daqui Pelo menos Na minha opinião Por causa que ela Gente É mais fininha Então é muito melhor Ela é pra lixar por cima E também Lixar assim E eu acho Eu tô lixando agora Minhas unhas só Com essa daqui Porque eu tô achando Muito melhor Mas é isso gente É um negócio também É você ter paciência Não ficar muito desesperado Querendo que a unha Cresce rápido E Você tem que começar A cuidar mesmo De sua unha Começar a hidratar ela Sempre passar um creme Sempre passar óleo de coco Sempre ficar com base Fortalecedora na unha Que isso vai fazer Tua unha crescer Muito mais rápido É só você ter paciência Que ela vai crescer E ó Minha unha agora Tá assim Então é só você Seguir essas dicas Que a sua unha Vai ficar assim Como a minha Ou vai ficar até Melhor do que a minha Então gente É isso Eu espero muito Ter ajudando vocês E se você gosta Desse tipo de vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Comenta aqui Pra Se você quer Que eu faço mais vídeo Desse tipo Dê outra sugestão De vídeo pra mim gravar E é isso Se você gostou Não esqueça de se inscrever No canal aqui embaixo Me sigam em todas As minhas redes sociais Se inscreve no canal Aqui na tela E aqui na descrição E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau